Nós podemos dizer que no começo do século XX há duas tendências das mulheres em luta. Uma que é a tendência das mulheres revolucionárias, podemos colocar Rosa Luxemburgo, Emma Goldman, Clara Zetkin nessa linha. E podemos falar das sufragistas, por outro lado, em oposição, mas uma oposição que eu diria que é complementar entre as lutas. De qualquer maneira, é nesse período que se começa a usar o termo feminista de uma maneira mais positiva. As sufragistas são as primeiras feministas no sentido da terminologia. O termo feminista, segundo consta, surgiu no século XIX e foi primeiro usado pelos homens. Inclusive, no início, foi uma espécie de termo desabonatório, porque se falava do feminista como sendo um homem que não teria desenvolvido características masculinas na sua configuração corporal. E é o Alexandre Dumas Filho que vai usar esse termo que sai da medicina no contexto da crítica desses homens que defendiam também os direitos das mulheres. Então, o termo feminista só passa a ser usado pelas mulheres a partir daí, como defensoras dos direitos das mulheres. Como falar das vadias hoje, quando a gente fala hoje no Brasil contemporâneo, no mundo contemporâneo, em marcha das vadias, por exemplo, essa é uma ressignificação de um termo muito negativo, como era também o termo feminista naquela época. É curioso também pensar nisso, porque o termo feminismo tem um alcance negativo ainda hoje e tem muito a ver com essa sua história. Não se usou o feminismo como uma forma de elogio inicialmente. E, até hoje, essa expressão é carregada do caráter negativo que tinha na sua origem. Além de tudo, a meu ver, a gente pode dizer que se as mulheres sofreram com esse discurso de ódio, que é a misoginia, ao longo da história, as feministas, por serem aquelas mulheres que vão se dar conta desse discurso de ódio e dos jogos de poder nos quais elas estão colocadas em função dessa misoginia, então, as feministas são vítimas de um duplo ódio. O ódio das mulheres porque são mulheres e o ódio dessas mulheres que, em sabendo que são mulheres, desmascaram os jogos de poder que estão lançados sobre os seus corpos e as suas vidas. Então, a misoginia contra as feministas é muito ampla. O antifeminismo é muito comum ainda na nossa cultura machista. E, aliás, faz parte da metodologia machista, não só a misoginia como preconceito contra as mulheres, ódio às mulheres, esse ódio mais popular às mulheres, ou às tentativas de conspurcar a condição feminina, mas também, por esse outro lado, esse ódio à mulher que sabe que é mulher, à mulher que sabe que foi marcada como mulher. Bom, e essas mulheres, as mulheres revolucionárias, que não são as sufragistas, tais como Rosa Luxemburgo, por exemplo, essas mulheres não consideram a postura das feministas a melhor postura. A Rosa Luxemburgo, por exemplo, era a favor de uma revolução radical que não passava pelo voto, porque ela não acreditava na democracia representativa na sua época. A Emma Goldman já é mais próxima das feministas, mas ela é uma anarquista. A Emma Goldman é uma anarquista que nasce no leste europeu e transita por vários países até morrer, em 1940, no Canadá. E ela é uma pensadora radical que enfrenta, até as últimas consequências, questões bem graves. No que concerne aos temas do feminismo, por exemplo, ela é uma defensora das mulheres que se prostituem. Naquela época, isso era, no período em que ela viveu, nessa primeira metade do século XX, final do século XIX, essa defesa das mulheres que se prostituíam e dos direitos das mulheres que se prostituíam é considerada uma atitude totalmente imoral. Imaginem só que o começo do século XX é ainda muito influenciado por uma moral vitoriana, que é uma moral muito conservadora da tradição família-propriedade. E a Emma Goldman tem um texto sobre o tráfico de mulheres em que ela faz considerações bastante radicais acerca da condição subalterna e da condição servil e escravizada de todas as mulheres, inclusive das mulheres burguesas, que não seriam mulheres que estariam, digamos, numa posição melhor do que as mulheres que se prostituíam nas ruas, porque ela não vê diferença, por exemplo, entre uma mulher que, na rua, se prostitui por um prato de comida ou por uma quantia ínfima de dinheiro, e uma esposa que é obrigada também a trabalhar, inclusive sexualmente, trabalhar nos serviços domésticos e também trabalhar nos serviços sexuais em troca de um prato de comida e um teto. Então, ela não trata de maneira moralizante essa discussão sobre a prostituição. Eu acho isso muito interessante para pensar a nossa época, o nosso momento atual, em que os direitos das mulheres que fazem um trabalho sexual são sempre prismados no obscurantismo da moral da nossa época. Então, ao mesmo tempo, existem linhas dentro do próprio feminismo, por exemplo, em certas pensadoras, como uma americana chamada Elizabeth McKinnon, essa McKinnon vai falar que todo o capitalismo não fez mais do que abusar do corpo das mulheres. E, nesse sentido, nós nunca poderíamos ser a favor nem imaginar uma legalização da prostituição, porque legalizar a prostituição seria legalizar as práticas capitalistas. Esse é um argumento também muito forte. Ao mesmo tempo, é um argumento que tem a precariedade dessa moralização, porque, afinal de contas, por mais horroroso que seja o capitalismo, nós estamos vivendo dentro dele. E, se o trabalho é mensurado a partir de um valor, de um salário ou de um valor qualquer, não podemos considerar que o trabalho de limpar a casa ou o trabalho sexual tenham qualquer tipo de diferença. Todo o trabalho é explorado, também o trabalho é intelectual. E, nesse sentido, a meu ver, argumentos na linha da Emma Goldman são muito mais interessantes, porque nós não deveríamos fazer uma hierarquia entre as formas de trabalho. Deveríamos considerar que todos os trabalhos são dignos ou indignos, conforme os sistemas que administram os trabalhos. Mas tem essa diferença entre as pensadoras socialistas, anarquistas e as sufragistas que, de um modo geral, de um modo geral, eram mulheres das classes economicamente mais favorecidas ou exploradoras e mais abastadas e que, enfim, acreditavam, por exemplo, nesse direito ao voto. As mais radicais começaram a reivindicar um direito a serem votadas. E, aqui mesmo no Brasil, houve mulheres no Rio Grande do Norte, personagens bem interessantes da nossa história feminista, que reivindicaram não apenas o direito ao voto, mas o direito a serem votadas. E, aliás, há no Brasil, para citar um exemplo interessante, uma pensadora feminista que fez história, que é a Nísia Floresta. A Nísia Floresta é uma personagem bem importante, porque ela nasceu no interior do Rio Grande do Norte, foi viver no Rio de Janeiro, criou uma escola de mulheres bastante progressista para a época, uma escola feminista. Essa escola acabou tendo vários problemas com essa escola e acabou indo morar na França, onde ela morreu. E ela foi uma pensadora que se correspondeu com os pensadores franceses da época, Augusto Conte e que tais. E a Nísia Floresta escreveu vários textos. Já era, mesmo que a gente considere que seus textos não sejam tão ousados, hoje, naquela época, simplesmente ser mulher e escrever já era uma grande ousadia. Então, é um personagem que marca também a nossa história e que defende ideais bastante progressistas e que são os ideais feministas desse período. Os direitos das mulheres, sobretudo, essa reivindicação do direito sempre negado às mulheres, que foi o direito ao acesso à educação. Em relação ao século XX, nós não podemos deixar de falar de Simone de Beauvoir, porque, se existe uma pensadora que instaura uma divisão de águas, realmente é a Simone de Beauvoir, sobretudo em função de um livro que ela publica em 1949, que é o Segundo Sexo. A Simone de Beauvoir é uma das maiores pensadoras do século XX. Ela escreveu uma obra imensa. Talvez, justamente por ser mulher, ela, hoje, não seja tão falada quanto o seu companheiro de vida, que foi Jean-Paul Sartre. Mas ela tem uma obra semelhante à dele, ou talvez até mais importante do que a dele. Ela escreveu muito. Ganhou prêmios literários importantes. E ela escreveu uma obra mista entre o ensaio e o romance, e as memórias. E a gente percebe o método da Simone de Beauvoir nessa obra. Um método que implica o método existencialista por excelência, que, a meu ver, está melhor desenhado na Simone de Beauvoir do que nos outros pensadores existencialistas, incluso Sartre. em função de ela ter escrito romances filosóficos. E ter também construído memórias filosóficas. A Simone de Beauvoir, tanto nos seus romances quanto nas suas memórias, ela traz o caráter da existência, inclusive o caráter autobiográfico dessa existência, constitui na sua obra um desses momentos bem importantes da história do feminismo como relato de si. Isso que nós comentávamos em momentos anteriores desse curso, que é a devolução a si mesma da sua própria biografia. Digamos, a história do patriarcado pode ser considerada a história de uma negação às mulheres da sua própria narrativa. Então, as mulheres não puderam falar delas mesmas. As mulheres não tiveram o direito de construir a sua própria história, a sua própria literatura. E a Simone de Beauvoir atravessa esse limiar de proibição e passa a escrever sobre si mesma, a sua história. Sua história de vida, suas memórias na adolescência, na idade adulta. Escreve sobre a sua vida sexual, suas histórias amorosas. Escreve sobre política, escreve sobre suas viagens, escreve sobre o método, escreve sobre a história. O segundo sexo é muito importante, porque ali ela lança teses muito radicais. O que tem no segundo sexo? Aliás, o conceito de segundo sexo já é um dos conceitos mais importantes na história do feminismo. O segundo sexo é o sexo das mulheres. O que seria um primeiro sexo? É o sexo dos homens. Para Simone de Beauvoir, esse sexo das mulheres é um sexo que é realmente considerado sexo a partir de um olhar masculino que nunca se refere a si mesmo como sendo um sexo. Então, os homens seriam os sujeitos de um tipo de privilégio que implica um privilégio do discurso, um privilégio do olhar, um privilégio do lugar, como se o lugar de fala hegemônico, um lugar da fala da verdade já fosse o lugar dos homens. Ela fala que na cultura patriarcal os homens já são o sujeito do pensamento e eles já são sempre considerados essenciais. E as mulheres seriam sempre consideradas inessenciais, nesse sentido, secundárias, subalternas, figuras que tanto faz se elas existem ou não existem. A função específica desses seres que são inessenciais é servir aos homens. E ela vai fazer uma avaliação muito crítica e, para quem não está acostumado com o texto da Simone de Beauvoir, ela é irônica, é muito crítica, ela chega a ser veemente e feroz na sua crítica, debochada e incomoda, inclusive, as mulheres que leem, inclusive as feministas, porque ela também critica essas feministas da moda, essas feministas que são as sufragistas. Porque para a Simone de Beauvoir não basta. A linhagem da Simone de Beauvoir é socialista, existencialista e, portanto, nós não vamos resolver os problemas da sociedade simplesmente com o voto. Logo, o que entra em jogo é uma reflexão mais profunda sobre os modos, os costumes, os usos, a moral, a ética, a política, a estética, o poder, a estrutura cultural da sociedade. Tudo isso é muito fundamental para a Simone de Beauvoir. E nesse texto da Simone de Beauvoir surge uma das frases mais importantes, talvez a frase que é um verdadeiro slogan da história do feminismo, que é a frase conhecidíssima. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Com essa colocação, a Simone de Beauvoir pretende mostrar como existe um devir do ser, que não existe uma essência, existe uma existência, existe uma história, existe uma construção histórica no campo da vida. Enfim, há um desenvolvimento do ser dentro da sociedade e esse tornar-se mulher não é para a Simone de Beauvoir simplesmente algo positivo. A Simone de Beauvoir não é alguém que vai ficar elogiando a mulher. A intenção da Simone de Beauvoir é mostrar que existe uma condição existencial do ser humano e a mulher é a condição mais complexa e difícil para o ser humano. Ela se pergunta como é possível alguém conceber-se a si mesmo e viver de bem consigo mesmo, tendo sido transformada numa mulher. Ela fala das meninas, por exemplo, sendo educadas dentro de uma perspectiva de mutilação, no sentido de que as meninas são educadas para servir, para se comportarem dentro de um paradigma machista. Essas mulheres que se casam, essas mulheres que se tornam mães, que se tornam esposas, essas mulheres em geral são figuras anuladas, que se mutilaram em nome de uma certa ideia do feminino, que não foi inventada por elas, mas em relação a qual elas fazem acordo. Então a Simone de Beauvoir não é condescendente com essa mulher vitimada pelo machismo, porque ela reconhece que nessas mulheres há um acordo, que essas mulheres aceitaram a sua condição de vítimas. Como filósofa existencialista, ela vai viver a sua vida longe disso. Ela não teve filhos, ela viveu com Sartre, mas nunca se casou com ele, ela teve outros amantes e outras amantes. E estabeleceu uma ética interessantíssima nos seus textos. Ela conta a sua vida como se não existisse mal nenhum em viver como ela viveu. Então, viver às claras, viver abertamente. No entanto, ela foi, e é até hoje, julgada por uma sociedade para a qual, digamos assim, ou julgada pelos agentes da sociedade que são conservadores e que são hipócritas muitas vezes, ou até mesmo cínicos, porque escondem ou não querem ver que existem outras formas de viver a vida sexual e de viver a vida como um todo, considerando que a vida sexual é apenas um detalhe nessa vida como um todo que a gente vive. Simone de Beauvoir não é a única pensadora do século XX. Segundo consta, ela teria se assumido feminista só nos anos 70, quando o feminismo já teria modificado o seu modo de ser numa linha bem mais desconstrutiva, numa linha que já teria avançado não apenas para a reivindicação dos direitos da mulher dentro da sociedade machista, mas para a reivindicação de um ser mulher como se quiser ser mulher. E para a Simone de Beauvoir, a gente pode dizer assim, que ela está muito mais na linhagem da defesa da singularidade humana, que hoje é bem importante para várias teorias feministas, do que para a simples reivindicação dos direitos da mulher como mãe, ou da mulher como trabalhadora, ou da mulher como cidadã. Mas existem várias outras feministas muito importantes, e a meu ver, uma das feministas mais importantes para nós é a Audre Lorde, que foi uma feminista americana que fica entre a literatura, a poesia, o ativismo e a filosofia. Audre Lorde vive o século XX, nasce nos anos 30, morre nos anos 90. Muito próxima da Audre Lorde, em termos de pensamento, é a Angela Davis, que é uma ativista famosíssima, que atua até hoje em nome do feminismo, que escreveu vários livros importantes, sobretudo a partir dessa discussão que começou a ser feita também na obra da Audre Lorde, que é a discussão entre sexualidade, gênero e raça e classe social. E a gente vai chamar esse feminismo dessas mulheres que são ativistas que se dizem feministas negras, a gente vai ter um novo paradigma para pensar, e um feminismo que começa a ser chamado de feminismo interseccional, porque esse feminismo não discute mais só o problema de gênero, em que pese o caráter estruturador também da discussão desse problema de gênero, mas é um feminismo que vai agregar a desconstrução do gênero e a tematização do gênero para então desconstruí-lo, vai agregar a discussão racial e a discussão também da classe social. Então, se a gente pensar Emma Goldman, Rosa Luxemburgo, elas discutiam a questão da classe social, cada uma a sua maneira, e começaram a discutir gênero, sobretudo a Emma Goldman. Mas essas feministas do feminismo negro, elas vão lançar realmente um novo paradigma, porque se trata então de sistematizar os marcadores de opressão, raça, classe, gênero, sexualidade. E o elemento raça é muito importante nessa história. E por que é tão importante? Porque o tema da raça, o conceito de raça surge nos pensadores racistas, assim como o conceito de feminino nasce nos pensadores machistas. Quando as ativistas assumem o feminino e começam a discuti-lo, o que elas fazem? Elas começam a desmontar a ideia do feminino. E começam a desmontar, portanto, uma certa ideia de gênero. Mas as pensadoras antirracistas, que são essas feministas negras, elas fazem a mesma coisa em relação à raça. E para que isso possa ser desmontado e, ao mesmo tempo, possa servir a uma outra politização, ao mesmo tempo, elas assumem a questão da raça mais dentro de uma outra visão. Invertem, portanto, essa ideia da raça como sendo uma ideia racista e passam a usar a raça como um elemento capaz de desconstruir o próprio racismo. Então, o orgulho negro tem a ver com essa mudança de lugar. E são essas pensadoras que vão começar a falar delas mesmas também e problematizar um lugar de fala. Então, pensadoras que vêm depois, a Bell Hooks também vai falar disso. A Angela Davis e a Audre Lorde, a Bell Hooks também, elas têm textos fascinantes sobre a questão da invisibilidade da mulher negra. E todo o feminismo que se faz depois das colocações dessas pensadoras, dessas ativistas, que são mulheres que atuam tanto como pensadoras quanto como ativistas, ou seja, fazem um jogo entre a teoria prática que é típico do melhor feminismo da nossa época, essas pensadoras criam um novo paradigma a partir do qual todo o feminismo deve ser pensado. Então, hoje em dia, não faz mais sentido para nós falarmos, por exemplo, de qualquer feminismo que não seja o feminismo negro. Qualquer feminismo que se faça hoje em dia é um feminismo a partir do paradigma do feminismo negro. Então, esse é o novo divisor de águas, é a nova questão que precisa ser colocada. E que é superimportante para pensar o Brasil contemporâneo. Então, a presença do empoderamento feminino negro, a presença das mulheres negras na política, na sociedade, no trabalho, a saída desse padrão de invisibilidade que foi construído por uma cultura branca, isso é o que há de mais feminista e mais radicalmente feminista na nossa época. E, nesse sentido, eu quero dizer que a questão do lugar de fala é uma das mais importantes. Mas o que é o lugar de fala? O lugar de fala também não é apenas um lugar de dor. O lugar de dor é um lugar sempre individual e da expressão da dor individual, que só pode ser dita por quem sofre. Ao mesmo tempo, o lugar de fala é o lugar de politização do lugar de dor. Então, nesse caso, o lugar de fala implica tanto uma política da fala, uma política da citação, uma política do texto, uma política da obra, mas constitui também uma política da escuta. Então, há uma reivindicação por uma política da escuta dentro dessa discussão sobre o lugar de fala hoje. E é inevitável que a gente pense numa política do diálogo e numa política dos direitos e das textualidades que surgem, inclusive das leis que surgem a partir dessa colocação em cena, dessa reivindicação por uma visibilidade negra nesse momento. Uma visibilidade exigida pelas feministas negras, pelo feminismo negro, que é o feminismo de todas nós hoje. Mesmo quem não tiver o fenótipo ou não for marcada pelo estereótipo racista, deve, por um dever feminista, partir do feminismo negro para construir uma outra sociedade. E isso muda tudo o que a gente poderia dizer sobre feminismo hoje. Além disso, para finalizar, o feminismo é um tipo de teoria que deslocou a nossa compreensão de mundo. Então, o conceito de gênero, por exemplo, é um conceito que passa a ser usado nos anos 70 e ele é um conceito polêmico, difícil, mesmo entre as feministas. A gente afirma o gênero, analisa o gênero para poder desmontar o gênero, para poder desconstruir o gênero e fazer surgir a singularidade humana. Se vocês forem ler Judith Butler, num livro chamado Problemas de Gênero, é uma argumentação nessa direção que nós vamos encontrar ali. Para Judith Butler, nós fomos generificados. E gênero não é simplesmente um papel. Gênero é toda uma construção dos corpos, uma construção do pensamento, uma construção do ser. E uma construção que precisa ser superada, porque nós não devemos jamais ficar adeptos do nosso gênero. Nós poderíamos nos libertar dele. No Problemas de Gênero, quando Judith Butler coloca essa discussão, ela quer dizer que não podemos considerar o gênero a nossa verdade, ao contrário. Gênero é uma categoria analítica, os estudos de gênero, o feminismo, servem justamente para que a gente possa desmontar o gênero. Porque o gênero, na verdade, é uma violência que se faz em relação aos nossos corpos. Isso, a Judith Butler, enfim, discute com as feministas que vêm antes dela. E uma que eu não posso deixar de citar é a Gayle Rubin, que é uma feminista, uma antropóloga americana. Talvez tenha sido ela a primeira a problematizar gênero. Foi ela que falou, nos anos 70, sobre o conceito de sistema, sexo, gênero. E um sistema em que, na verdade, sexo e gênero são muito próximos à opressão de gênero e opressão de sexo ao mesmo tempo. A Gayle Rubin vai falar de uma cultura sexual que produz injustiça erótica. Então, essa hegemonia de um tipo de sexualidade, a sexualidade branca, heterossexual, a sexualidade do casal, de papai e mamãe, brancos, com seus filhinhos criados, como se não existisse sexualidade nas famílias, como se a família não fosse uma instituição sexualizadora. O tratamento do sexo como sendo um mal. E essa Gayle Rubin vai falar uma coisa muito importante para a gente pensar o feminismo da nossa época. num texto chamado O Tráfico de Mulheres, ela vai dizer que não é só a violência contra a mulher, que é uma constante cultural, que faz parte da história, que é a grande desgraça sob a qual as mulheres foram inscritas nesse signo. O que é mulher? Mulher não é uma natureza, não é uma essência. Mulher é um signo com o que se marca determinados corpos. E ela vai dizer, então, não é só que as mulheres tenham sido vítimas históricas da violência. A violência contra as mulheres é simbólica, é física. O feminicídio é uma prática que não cessa. A violência em todos os campos, em todos os territórios contra as mulheres é imensa. E contra todas aquelas pessoas que se aproximam também desse signo mulher, ou que se situam dentro desse signo. Vamos pensar aí não só essa mulher do estereótipo machista, mas a mulher trans, a travesti, todo esse campo da construção do sujeito sob o signo LGBT, por exemplo. Então, tudo que se aproxima do feminino, tratado como bruxa, como aquilo que deve ser caçado, aquilo que deve ser exterminado, como alguma coisa de indesejável, e que só é desejável a partir de um ponto de vista do uso do objeto, mas que não aceita esse ser como sujeito. E a Gayle Rubin vai falar uma coisa muito importante. Ela vai dizer, não é só que as mulheres sofreram violência, e que as mulheres sofrem violência, é que tornar-se mulher também é uma violência. Ter que assumir esse lugar do papel, do gênero mulher é uma tremenda violência. E, nesse sentido, o feminismo não é apenas uma discussão sobre a verdade do gênero. É também uma desmontagem radical, a desconstrução radical de uma cultura patriarcal como cultura da violência. Portanto, o feminismo radical seria um feminismo que teria que desmontar tanto a feminilidade quanto a masculinidade. Um feminismo que pode e que tem feito isso, que é permitir a autonomia dos corpos, a libertação dos corpos, dos gêneros sob os quais eles são oprimidos.